Você que tem um perfil no Instagram e depende dele principalmente para ganhar mais dinheiro, atrair mais clientes, fechar mais contratos, mais negócios e utiliza os Stories para isso e percebeu que seu engajamento simplesmente caiu, nesse vídeo eu vou conseguir te ajudar. Eu vou te passar 4 dicas onde é possível aumentar o seu engajamento nos Stories para que os seus seguidores, seus potenciais clientes estejam atentos em você lá nos Stories. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giva Chat e eu sei, você sabe também, que a cada dia que passa, a cada tempo que se passa, o Instagram acaba distribuindo ainda menos os seus Stories comparado com as outras pessoas, afinal atualmente eles estão muito mais concentrados no Reels, que é uma nova novidade do Instagram e obviamente por ser uma novidade, o Instagram passa a dar mais atenção ali no Reels do que o próprio Stories. Mas se você está vendo aqui esse vídeo, você sabe que o Stories é muito importante para o seu negócio, ali para o seu perfil, principalmente para você engajar com seus potenciais clientes, para que eles conheçam você, conheçam sua loja, conheçam sua empresa, enfim. Então nesse vídeo eu vou te passar 4 dicas para que você aumente o engajamento dos seus Stories. Mas antes eu preciso que você deixe um like aqui nesse vídeo e já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu estou passando aqui vários conteúdos todas as semanas para vocês aqui, então seria muito legal se vocês nos acompanhassem aqui no nosso canal da Diva Chat. Então vamos lá, 4 dicas para aumentar seu engajamento nos Stories. Primeiro, entenda que quanto mais pessoas interagem com o seu perfil, mais na frente os seus Stories vão estar para as pessoas ali naquela sequência, naquela barrinha em cima. Então se você quer que as pessoas encontrem mais seus Stories ali, você precisa interagir muito mais com aquele perfil, no caso os seus seguidores. Portanto, após entender isso, vamos para as dicas aqui. Sendo a primeira, é você utilizar os stickers nos Stories. E o que é esses stickers aqui? Basicamente, são aquelas caixinhas de perguntas que tem disponível. Ali é uma enquete. Tem aquele também que é de teste, né? Que você faz uma pergunta e você tem uma, duas, três, quatro opções para selecionar. E por último, é para você talvez colocar algum lembrete, lembrar alguma pessoa para que ela interaja ali durante os seus Stories. Então isso é uns stickers. E se você não utiliza muito bem desses stickers aqui, comece já a colocar nos seus Stories. Comece a fazer. Isso vai ajudar muito nos seus Stories. Afinal, você acabou de aprender que quanto mais pessoas interagem com você ali no seu perfil, mais na frente os seus Stories vão aparecer. Então para aquela pessoa que segue 100, 200, 1000 pessoas, você provavelmente vai ficar muito distante ali do início de onde é que as pessoas estão sempre visualizando os Stories por primeiro. Então lembre-se, quanto mais interagir com o seu perfil, melhor será para você. A segunda dica é você criar uma sequência de Stories sobre o mesmo assunto. Isso aqui é muito legal, afinal isso vai ir a prender a atenção de quem estiver lendo e você tem que fazer pelo menos no mínimo uma sequência de três Stories. Então, se alguém te faz alguma pergunta na caixinha, por exemplo, você pode colocar uma sequência de Stories falando ainda sobre o mesmo assunto. Seja alguma história, algum conteúdo, que você queira passar para eles, para os seus seguidores através dos Stories, você consegue fazer isso sim. Isso com certeza vai te ajudar a aumentar o seu engajamento nos Stories também. Já a nossa terceira dica é você fazer um post no Feed com conteúdo, alguma história sua, seja o que for, e completar ali nos seus Stories. Então, por exemplo, digamos que você ensinou alguma coisa ali no Feed, colocou ali também na descrição e ali no final você fala, ah, se você quiser saber mais ou quiser completar as Stories, entender mais quais são os pontos seguintes, veja lá nos Stories onde eu estou explicando mais sobre isso também. E ali nos Stories, claro, você vai terminar o que você começou ali no Feed para as pessoas irem até lá e visualizarem os seus Stories também. Então, use o post no Feed para levar as pessoas para os seus Stories e saber o desfecho do conteúdo ou da história. E a quarta e última dica é que nos Stories peça para enviar um direct para você. Então, você pode, por exemplo, ali abaixo nos Stories tem uma caixinha de mensagem. Você pode solicitar uma sugestão, opinião ou peça para eles contarem a experiência deles, uma história deles. Sendo assim, lembrando, eles vão interagir com vocês, mandarem um direct, uma mensagem e o seu engajamento nos Stories também vai aumentar. Mas também não faça isso repentinamente. Do nada tem uns Stories ali pedindo para eles enviarem sua experiência sobre alguma coisa. Sei lá, uma sugestão de filme. O que seria legal você fazer isso é você criar aqui, junto com a segunda dica, criar uma sequência de Stories sobre o mesmo assunto. E no final, você pede para eles enviarem ali pelo direct ali embaixo para vocês a opinião deles, ou abrir uma caixinha de perguntas, ou contarem a experiência sobre aquele conteúdo, no que ajudou, no que não ajudou, o que eles erraram. Enfim, vai tudo depender da sua criatividade. Mas o elemento principal, a essência, é basicamente essas dicas aqui para vocês. Então, se você gostou, já deixa um like aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal caso você também ainda não seja inscrito. E se você teve alguma dúvida durante esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler o seu comentário e te responder. Afinal, eu leio todos os comentários que são postados aqui em todos os vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.